Você vai ver agora imagens de um fenômeno, um homem que vai ficar 31 horas batendo balãozinho, fazendo embaixadinha sem deixar a bola cair. E isso vai valer pra ele um novo recorde mundial. Aliás, esse personagem que nós vamos mostrar, esse fenômeno, já percorreu o mundo. Ele já subiu a Torre Eiffel lá em Paris, batendo balãozinho na escadaria. Já pulou de paraquedas, batendo balãozinho também. Ele vai fazer esse recorde aqui, sabe onde? Na Feira Serra Dourada. Quer conhecer quem é esse rapaz? Acompanhe com o Lucilio Macedo. De BH para o Brasil e o mundo, esse é Ricardinho, 28 vezes recordista do Guinness Book, o livro dos recordes, por ficar 30 horas e 16 minutos batendo balãozinho. Mas Ricardinho não está satisfeito, por isso veio pra Goiânia. Para tentar quebrar o próprio recorde, agora quer ficar 31 horas desse jeito aí. Ele já atravessou a ponte Golden Gate na Califórnia, nos Estados Unidos, batendo balãozinho, já subiu as escadas da Torre Eiffel, batendo balãozinho. Mas vem cá, já pulou de paraquedas, batendo balãozinho? Já. Foi um salto duplo, lá no estado do Mineirão, em Belo Horizonte, onde saltei 10.800 pés sem deixar a bola cair. Essa eu quero ver. Ele que já caminhou 1.558 quilômetros, da cidade de Culiacán, no México, a San Isidro, nos Estados Unidos, batendo balãozinho. Deu um show hoje na Avenida Anhanguera, com a Goiás, no centro de Goiânia, e interagiu com os admiradores. Vamos ver se é homem dança porró, batendo balãozinho. Vamos lá, Ricardinho. Vai estar com medo da moça? Ele faz tudo batendo balãozinho. Dança, troca de roupa. Começou a se apaixonar pelo que faz desde criança. Nasceu para superar limites. Diz aí, Ricardinho, como serão essas 31 horas? Tudo que uma pessoa faz no dia a dia, eu faço fazendo embaixadas. Porém, sem dormir. Vou ao banheiro fazendo embaixadas, tomo banho, troco de roupa, faço barba, começo a interagir também com o público. Tudo isso sem deixar a bola cair. É impressionante. Eu tinha visto, sim, na televisão, mas pessoalmente é a primeira vez. É uma pena que não joga futebol, né? Eu estaria contratado pelo meu time. Ele vai começar a tentar bater o novo recorde nesta quinta-feira, uma hora da tarde, no pátio da Feira Serra Dourada. E se tudo der certo, na sexta-feira, às oito horas, o recorde estará batido. Boa sorte, Ricardinho. E valeu pela aula de hoje. Não é que eu levo jeito, rapaz. A bola do recorde será leiloada e toda a renda será revertida para a Casa de Apoio São Luís, dirigida por dona Carmen, mãe do cantor Leonardo. Momento algum durante a reportagem, ele parou conversando com o Lucilio e naturalmente exercendo aquilo que ele sabe muito bem. Não é à toa que ele já bateu vários e vários recordes. Está aí agora para mais um desafio. Trinta e uma horas é muita coisa. Eu fico pensando, trinta e uma horas, por exemplo, ele vai ter que tomar água, ele vai ter que comer, ele vai tomar banho, diz que ele vai até dançar lá. Agora, já pensou, gente, o preparo desse rapaz? Trinta e uma horas, batendo o balãozinho ali na Feira Serra Dourada. Você quer ver? Ah, a Feira Serra Dourada, ele começa quinta-feira, vai passar a tarde toda de quinta. Olha aí, isso é brincadeira, né, de paraquedas. Passar a tarde toda de quinta, vai a noite inteira de quinta, batendo o balãozinho. Amanhã e durante toda a tarde, sexta-feira, até sete, oito horas da noite, ele vai estar lá. E o cara do Guinness vai ter um fiscal lá, acompanhando tudo de perto. Porque se ele conseguir esse feito aí, ele vai entrar de novo para o livro dos recordes. Trinta e uma horas, hein? É, muito tempo e o Jornal do Meio Dia, claro, vai estar lá acompanhando tudo ao vivo, para que você também veja mais este recorde do Ricardinho. Até dançando, rapaz, não deixa a bola cair, hein? Brincadeira. Que isso!